Se esses fadões gigantes continuarem, pode ajudar bastante. É, sei lá. Sei lá, mano. Fala tu! Ah! Tamo indo na Avenex. Tamo conseguindo uns pontinhos top, mano. Pois é, mano. Ele tem um público grandinho pra caramba. E eu tenho 18 mil pessoas. Nossa, imagina o nervoso, velho. Deve dar. Demais. Mas eu acho que pela jogabilidade dele uma pessoa psicológica não é nada. True. Tá acostumado já. Não, aquele ali nem precisa. Joga demais. Tem gente vindo pra trás. Nossa, não gostei. Dois esquadras. Ele, não. Pat finder, roxo. são dois esquadras. Vou fazer o portal pra longe, hein? Vou. Vai no portal pra longe. Vamos fazer o... A gente tá envolveu dois esquadras aí. Solta. Um esqueleto, nossa, mano, nem lembro direito dessa skin, mas compreendo qual que é. A partir da terceira mesmo. Nossa. Já me viu. Tem dois, três ali. Eu já matei ele solo, mas ainda assim, mas o Raul já me matou mais vezes do que eu matei ele, então não vale. Aqui, aqui em cima, aqui em cima. Muito morta, muito morta, Blood. Mano, não morre esse c... Boa. Essa aqui tá? Cadê? Quebradíssima. Foi um. Falta só mais uma vez. Reviveram aqui, eu acho. Reviveram, reviveram. Quebrada. Quase quebrada. Aqui é ti. Duas vezes. E atira. No cara. Com uma wing. Ele acerta o cara, ele mata o cara. Só que quando você assiste pela primeira vez, você não consegue ver. Nem o tiro sair da... Nem a bala sair da arma, mano. Muito quebrada. Tem que ver em câmera lenta. Como que esse c... Consegue fazer isso, mano? Não faz o melhor sentido. Tá ligado? Nossa, mano. Vou assistir esse vídeo com vocês depois. Eu vou ver se eu encontro aqui. De novo. Acho que desceu. 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 Ih, tá lá no... Já. Ih, é... 47. Roxo. Boa. É, eu tinha quebrado muito ele. Era só ela mesmo. Ah, talvez... Não, estão aqui embaixo, ó. Estão presos aqui, ó. O Ace é de Indiana. O Ace é de Indiana. O Ace está na vida. Opa. Cuidado que não tem squad lá em cima. E aí, a galerinha tá ali. É, vamos... Se não tiver ninguém em cima da gente... Olha lá. Já dá estouro lá. Eu nem sei. Tá geral caído. Tem um lá, tem vivo. Os caras estão bem lascados, hein? Tem dois lá dentro? Tem. Vai deixar aquele pessoal levantar. Quebrado lá dentro. Um. Merca aqui ainda. Quase quebrado. Cuidado. Quebradíssimo. Tá dentro da casa. Ele tá sozinho. Nossa, ainda tem dois. Ainda tem dois. Tu é bem, volta, 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 volta. Estão roubando. Tá voltando. Não dei nada. A esquerda? Eu acho. Eu roubou. Ah, não. Tem a granada pra pegar aqui. 29 lá. Você matou aqueles ali? Matei. Boa! Braba. Ah, esse c*** ali em cima. Eu peguei no surge de tudo, mano. Qualquer coisa eu dropo. Eles estão bem posicionados. 152 na lifeline. É, os caras estão trocando dentro. É, entre si. Tem. O que tem? O que tem? Deve ter gente aqui em cima nas costas também. Deve estar o chandinho ali agora. Já pode ficar por enquanto aqui em cima. Eles vão ter que vim pra gente. É, pega a high ground aqui e couve. A outra squad ali embaixo tá distraída brigando também. Não tanto tem. Cuidado aqui, ó. Aliás, tá bom. Tem um B2. Muito na vida ali embaixo. Não é possível. Ai, botou isso. Qual é a história esses caras? O B2 falou. O que é outro cara? Aqui atrás. Aqui, ó. Vai descer aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ah. Nossa, cara. Eu acho que ele já desceu. A galera ali, ó. Cuidado, não. Boa noite, mano. Ó, tem uma loba aqui. Tem uma lifeline ali. Eu posso atirar agora, se quiser. O que é que espera? É? Ah, ela começou a andar. Acho que é um sinal. Ah, tá de cima. O de cima também tem posicionado. É, a guys lá de cima. É, a lifeline ali. Os aqui de baixo tão vindo pra cá. Desistiu um. Tem três aqui embaixo ainda. A gente tem que ir pra lá. Cuidado aí, Goku. Não pode ser, Jesus Cristo. Tá atancando. Não pode ser! Tô tão lixo. Pega esses de cima aqui, ó. Ah, loba quebrada. A gente precisa expulsar eles. Onde tá loba? Ali, ó. Tá aproximando. Tem uma lifeline. É. Ela reloadou de novo. A gente precisa expulsar eles aqui de cima. Ali, ó. Quebrada de novo. Alguém tem... Alguém tem quebrada nessa casa aqui, ó. Ah, acho que eu matei alguém ali, ó. Beleza. Dentro da casa os caras tem lifeline. Dá pra não cair, né? Ali, a lifeline vem ali, ó. Ah, é só um lixo. Ninguém tem uma bomba, não, galera? Vou ver se tem aqui nas... Vou ver se tem granada aqui nos lutes. Ah, eles vão ficar revivendo ali em cima. Estão quase mortos ali, velho. Lifeline quase morto. Lifeline quebrada lá. A gente vai lá. Qual o nome dela, gente? Loba. Mas acho que foi loba. O que tem na gente? Falta ali. Posso ir lá? Lá, man. Aqui, ó. Aqui, ó. O que tem na gente? O que tem na gente? O que tem na gente? Ele tá com a nossa luz, supra em mim. Saco. Ele tá literalmente tomando os dois. O que é o cheiro? Esse é o que tem nele. 77 nele. Dois na gente aqui. Aqui, aqui, aqui. Fora. Ó, tá em cima agora. Subiu. Voltei nele. Da couve. O que que é o Jeiro? O que é o Jeiro? Eu vou gerar. Recharging my Jeiro. Recharging my Jeiro. Beichão, os guys. Os guys estão lá. Eu quero fazer que kill. Esses caras estão do Light me. Por que que esse pôr não faz entre eles? Não tô entendendo. Ela tá um... Ela não recebe aqui o Jeiro. O Jeiro está com medo. Lifeline quase quebrado. Obrigada, muito obrigada. Ficou meio complicado aqui Lifeline quebrada Ai, Deus do céu Cuidado eu não caí no Boa, boa, boa Tava mortada ali Vai lá, que um tá morto É o Lifeline que morreu? Aqui ó Quebrada Só ela? É, acho que é Deixa eu ver Só ela Didi, maram Boa, boa Boa, boa Caramba, velho Tem aquela desgrama ali Três vezes Nossa senhora Deu vontade Eu não tenho povo, eu me segurei Pra não avançar naquele povo Lifeline é um saco né Uns três segundinhos Nossa, o Lifeline é um GG guys Tchau Tchau Tchau